Vou te mostrar agora nesse vídeo como configurar aí o seu Windows 8 para poder usar o Conectividade Social e poder aproveitar todos os recursos do sistema sem ter nenhum problema, beleza? Então se você já gostou desse vídeo, fique comigo até o final, acompanhe todos os passos aqui que eu vou apresentar para que você consiga, né, tenha sucesso aí na sua configuração. Então, bora lá! Você está no canal Rapazinho do TI, meu nome é Leandro e se você ainda não for inscrito, já aproveita aí, clica no botão de inscrever-se, ative as notificações, clica no sininho, marca aquelas opções de todas ali, tá? Se engaje também aqui com o canal, com o vídeo, deixa o seu like, eu sei que não vai custar nada para você e isso também vai ajudar com que o YouTube possa recomendar vários conteúdos assim como este para você. Então você também vai ser beneficiado, de repente algum outro canal traga um conteúdo interessante que possa também te ajudar. Se você curte o YouTube, entende que esse tipo de vídeo é o que você gosta, é o que você procura e ele vai recomendar aí mais vezes para você, tudo bem? Deixe um comentário também, se deu tudo certo, se não deu, deixe qual a sua dúvida. Se você tem alguma sugestão ou alguma outra coisa que você gostaria de ver aqui no canal, comente aí também, isso vai fazer um relacionamento aqui bem bacana e eu vou conseguir trazer mais conteúdos que você esteja procurando, beleza? Então, vamos lá! Estou aqui com o meu Windows 8, né, o Windows 8.1 Single Language. O meu aqui é a versão 32 bits, mas neste caso aqui, tanto a 32 quanto a 64 não vai fazer diferença e eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode configurar o Windows 8 para conseguir acessar a conectividade social. Bom, a gente vai usar, claro, o Internet Explorer, tá? Não vou usar o Edge, não o Chrono com extensões, vou usar o Internet Explorer, que é o navegador mais ideal aí para poder usar o conectividade social. No meu caso aqui, ele já está na minha área de trabalho, tudo bem? Aqui na minha barra de tarefas, portanto, se ele não estiver aqui na sua área de trabalho e você deseja abrir ele, você vem aqui em meu computador, vem aqui em diz colocar o C, vem em arquivo de programa e vai ter a pasta aqui, ó, do Internet Explorer, tudo bem? No meu caso aqui, ele apareceu só esta pasta, arquivo de programa, como eu disse, porque o meu sistema é o 32 bits. Se o seu for 64 bits, ele vai estar com o x86 aqui na frente desta pasta, tá? Aí você entra nesta pasta, vem aqui no Internet Explorer, você pode pegar este daqui, ó, e Explore, se você quiser enviar para a área de trabalho. Aí você cria aí, né, o atalho para isso, se você quiser mudar o nome aqui também, ó, para facilitar, você pode mudar, tudo bem? Você não pode abrir este aqui, ó, você vai vir aqui no SEA do Windows 8 e vai ter este daqui. Não use este, tudo bem? Use aqueles que eu te mostrei. Se o ícone tem que ser parecido com este daqui, qualquer coisa você entra lá no computador, naquele diretório, caminho que eu te mostrei, e abre esta pasta. Então eu vou abrir aqui o Internet Explorer e vamos começar aí as configurações. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é baixar o Java, tá? Antes de configurar o Internet Explorer, vamos instalar o Java. Então vamos digitar aqui, ó, java.com, aqui dentro do site do java.com, vamos clicar aqui no download gratuito do java, ou na próxima página que ele aparece, eu vou descer e vou clicar aqui em veja todos os downloads do java. Por que eu vou selecionar esta opção? Porque caso o seu sistema seja 64 bits, eu vou te mostrar qual é o java que você vai baixar, porque precisa ser 32 bits, tá? Eu poderia clicar aqui direto já que o meu sistema, ele é 32 bits, então o que ele ia baixar já seria 32 bits. Mas caso o seu seja 64, então o ideal é que você clique aqui, e nesta tela você desce e seleciona este aqui, ó, Windows Offline, para você baixar a versão 32 bits aí do java. Pode ver que ele vem com isto aqui, ó, i586, tá? Essa é a versão 32 bits. Vou clicar aqui então em salvar, rapidinho ele vai baixar aí, vou clicar aqui, ó, já baixou, vou clicar aqui em executar para a gente poder instalar. Então vou clicar aqui em sim, vamos aguardar abrir a janela do java, posso clicar aqui em instalar, e ele vai instalar então o java aí, é um processo bem rápido, logo ele já está concluindo, beleza? Pronto, a instalação do java foi concluída, vou fechar aqui, posso minimizar aqui o Internet Explorer por enquanto, não vou fechá-lo, venho aqui em painel de controle, e aqui no painel de controle eu vou vir nesse campo de pesquisa e vou digitar java. Pronto, vou clicar aqui no java, e aqui no java eu vou vir em java, vou clicar em exibir. No seu caso aqui, se você tiver outras versões do java, vai aparecer aqui embaixo, tá? Se você tiver alguma que está x86, né, underline x64, aí você vai ter que desinstalar esta versão, você vai ter que manter somente esta de 32 bits e a mais atual, tá? Como você desinstala? Você vai vir aqui em painel de controle, pode apagar isso aqui caso você esteja parecendo como o meu, vem aqui em desinstalar um programa, e vai aparecer isso aqui, ó, já vai na frente vai estar 64 bits, você clica nele, clica aqui em desinstalar, só clicar em avançar e concluir, ele vai fazer a desinstalação desse java, tá? Mas lembrando, é só os 64 bits. Bom, posso dar aqui o ok, agora eu venho aqui em segurança, deixo essa opção marcada alta, aqui em editar lista de status, vou clicar, vou clicar aqui em adicionar, e vou adicionar esses dois endereços aqui, ó, do conectividade, então vou colocar https.2.barra barra conectividade, no ponto caixa.gov.br. Se você quiser copiar ele, ó, pode selecionar aqui, ó, e CTRL C, vem em adicionar, cola, ó, e tira só o S desse aqui, para ficar http.2.barra barra conectividade.caixa.gov.br. Esses são os dois endereços que você precisa adicionar aqui na lista de exceções. Posso dar o ok, continuar, agora a gente vem aqui em avançado, marca essas duas opções aqui, ó, seleciona mostrar um console, desce aqui, desmarca esta opção de usar certificados e chaves armazenados, e marca essas três aqui, deixa essas três marcadas, tá? TLS 1.0, 1.1, 1.2. Posso clicar aqui em aplicar, posso clicar agora em ok, e já estamos configurados aí no Java. Vemos agora aqui para voltar para o canto de Explorer, aqui ele vai te dar essa opção de habilitar o Java plugin SSV Help, você coloca aqui habilitar, caso você tenha apertado sem querer, né, para não habilitar, você vai vir aqui, ó, em engrenagem, vem em gerenciar complementos, e ele vai aparecer aqui, ó, e você pode clicar aqui e habilitar, tá? Basta se habilitar um, porque ele já habilita os dois. Bom, agora a gente volta aqui novamente, vem em configurações do modo de habilitação de compatibilidade, aí digita aqui, ó, caixa.gov.br. Basta clicar em adicionar, posso fechar, vou voltar aqui na engrenagem, venho agora em opções de internet. Aqui eu venho em segurança, venho aqui em sites confiáveis, clico aqui em sites, desmarco aqui esta opção, e vou adicionar aqueles mesmos dois endereços que eu adicionei lá no Java, tá? Então, conectividade.caixa.gov.br, ó, HTTPS, tudo bem? Vou fazer o quê? Copiar aqui de uma vez, adicionar, vou colar, tiro aqui o S. Se na hora que você for adicionar isso aqui sem o S, der uma mensagem de erro, é porque esta opção aqui está marcada, tá? Então, é só você desmarcar que ele vai adicionar. Clico aqui em fechar, venho aqui em privacidade, ó, tiro aqui o ativar bloqueio de pop-ups, né, bloqueador. Aqui em conteúdo, você dá uma verificada se os seus certificados já estão aqui instalados na máquina, se tiver alguns vencidos, é legal que você remova, tá? Às vezes pode dar problema. Vão agora em avançadas, vou descer aqui, ó, vou marcar esta opção e desmarcar esta. Deixo aqui, ó, 2.0, 3.0, 1.0 e 1.1. Se der alguma mensagem de TLS aí no seu computador, você volta e marca esta opção. Alguns computadores dão mensagem, outros não, tá? Esta aqui do 1.2. Então, deixo aqui do jeito que está, vou desmarcar, vou clicar aqui em aplicar, posso clicar agora em OK. Vou, então, aqui agora acessar o conectividade, ó, conectividade.caixa.gov.br. Pronto, vamos aguardar, não tem opção aqui, vou selecionar este certificado que, se não me engano, ele pede para fazer registro. Na hora já foi direto, ó. Então, beleza, vamos clicar aqui em caixa postal, vamos em nova mensagem, vamos aqui em envio de arquivo Cefip, vou em continuar. E, ó, como vocês podem ver, ele já vai carregar aí para a gente de forma correta, tudo bem? Vamos aguardar abrir a janela aí do Java, já abriu aqui o console, isso aqui é só um consolezinho do Java que fica mostrando quais são as ferramentas que estão funcionando, tá? Aqui, se você quiser clicar e não mostrar, pode clicar, ó, para não ficar aparecendo esta mensagem todo momento, clica aqui em executar, e aqui também você pode marcar esta opção, ó, não exibir novamente para este aplicativo, porque também vai ficar aparecendo isto aqui a todo momento, clica em permitir e pronto, ó, já apareceu aqui. Vou selecionar aqui o município, eu não tenho nenhum aqui para fazer agora, mas só para a gente poder fazer um teste, tudo bem? Então, eu posso clicar aqui em anexar aqui, ó, ela está funcionando, normal, beleza? Deixa eu tentar aqui ver se tem algum outro certificado que eu preciso fazer uma renovação de registro, para a gente identificar aí se não vai dar nenhum problema também, tá? Então, eu vou fechar aqui o Explorer, vou abrir novamente, vamos aguardar ele carregar aqui, para a gente tentar um certificado aí que seja renovação de registro. Vamos colocar aí conectividade.caixa.gov, deixa eu selecionar este certificado, claro que eu digo que precisa fazer registro, beleza, ele precisa ter registro, posso clicar então aqui em continuar, vou selecionar aqui um perfil, vou clicar em continuar e vamos ver se ele vai travar aqui agora, na hora que ele pede para selecionar o certificado, se ele já vai direto para aceitar o termo, beleza? Vamos aguardar aqui então. Pronto, ó, já apareceu a mensagem aqui para executar. Posso marcar essa opção de que aceita o risco deseja executar, vou clicar em executar e aqui eu vou marcar também para não exibir novamente, posso clicar aqui em permitir e, ó, já está aqui o contrato, basta clicar em aceitar o termo para ele criar aí o mesmo registro para ser certificado na conectividade social, beleza? Então é isso, ó, espero que você tenha conseguido aí configurar o seu Windows 8 para acessar a conectividade social, você vê que tem alguns detalhezinhos para configurar, mas se você seguir esse passo aqui, como eu te mostrei, você vai possibilizar aí tranquilamente. Se você tiver alguma dificuldade, se teve algum erro, deixe um comentário aí embaixo que eu vou tentar ajudar aí de alguma forma, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, também não esquece, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que você conheça que possam também ser ajudadas com esse vídeo e se inscreve no canal também se você ainda não for um inscrito e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo, obrigado por ficar até aqui, valeu, abraço!